Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho muitas novidades lindas para mostrar para vocês aqui no jardim. Muitas frutas raras e também vou fazer uma linda atualização como está aqui todo o jardim de suculentas e todo o jardim de frutas. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como está o meu jardim aqui. Já mostrei em outro vídeo para vocês, fazendo a poda das árvores. Tive que fazer novamente poda aqui porque cresceram bastante. Acredito eu agora que vai ser a última poda antes do verão, que agora logo vem o inverno, então as folhas já começam a cair das árvores. Eu tive que fazer a poda porque o sol precisa entrar no inverno agora, até mesmo para as outras plantas, as suculentas, elas também precisam de sol. Até as frutíferas precisam de pegar sol, senão o fruto não desenvolve. Quero mostrar para vocês então como está tudo por aqui. E também tem bastante frutas raras que eu comprei aqui, já plantei também, quero mostrar para vocês que elas estão umas mudas muito lindas. Manutenção do jardim sempre, sempre tem bastante coisinha para fazer aqui no jardim, porque senão o mato vem, as plantas crescem bastante. Então a rotina sempre tem que ter, incluso aqui a manutenção. Essa daqui é uma frutífera, olha o tamanho que está essa árvore dessa muda que eu comprei aqui, que é a graviola. Olha que muda linda, linda, linda. Ela deve estar com uns dois metros de altura. Eu sou apaixonada por essa frutífera e eu encontrei um viveiro, onde tem bastante mudas. Dá uma hora aqui de casa, mas eu estou bem feliz por ter encontrado várias espécies que eu estava procurando para ter aqui no meu cultivo, no meu jardim, no meu quintal. Tem bastante, quero mostrar outras para vocês aqui. Essa aqui é a parte onde eu coloco as frutíferas. Aqui tem uma outra lindona, eu vou colocar o nome do ladinho para vocês, que ela estava num vaso, agora eu coloquei já direto no chão do jardim. Primeiro tem que fazer uma adaptação, porque elas são frutas lá do calor e aqui no sul é bem frio no inverno, então tem que fazer uma adaptação primeiro. Aqui é aquela laranja, a laranja sanguínea, segurou uma. Aqui fiz bastante poda. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde eu coloquei os galhos, que daqui a pouco eu já tenho que retirar eles e colocar para lá na frente, para fazer a coleta mais tarde dessas folhas aqui. Algumas folhas secas eu sempre seguro aqui, porque é para fazer, deixar a terra úmida. Essa aqui é uma outra lindona, que eu quero mostrar para vocês, raríssima também para mim aqui do sul, que ela também é uma fruta do calor. É o jambo. Esse aqui é o jambo rosa. Olha o tamanho desta muda. Estou muito feliz. Tem bastante galhos, então aqui eu fiz a poda. Aqui eu fiz a poda, quero mostrar para vocês. Mas tem que fazer a poda, porque senão, como eu tenho bastante frutíferas aqui, o sol precisa entrar no inverno e outono. Na primavera já é mais tranquilo aqui. Olha o meu pé de laranja do céu, que coisa mais linda. Também fiz a poda. Tirei bastante galhos e deixei, não deixei muita coisa aqui para não pesar muito também. Precisa entrar sombra para as outras frutíferas. Quero mostrar para vocês aqui. Essa daqui também é uma fruta bem rara. Ela é muito boa para fazer suco. Essa daqui é o cambucí. Olha que muda linda. Está bem alta. Adubei todas essas frutíferas antes de plantar. Aqui tem uma outra raríssima também, que eu quero mostrar para vocês. Outras, né? Essa aqui ainda não plantei, tá? Que é... Eu até comprei duas mudas de caju, porque eu sou apaixonada por essa fruta. Aqui no sul, ela é raríssima. Comprei duas mudas. Não vou plantar ela ainda em vasos maiores, porque ela também está em fase de adaptação aqui. Coloquei ela embaixo dessa árvore aqui, porque ela não pode pegar muito vento e nem frio à noite. Então, aqui ela está protegida. Essa aqui é uma outra raríssima também. Aqui no sul, que é o rambutã. Também está uma muda muito bonita. Vou deixar ela aqui pelo menos um mês, até ela se adaptar. E depois eu já até comprei os vasos para colocar ela em vasos. Vou deixar um bom tempo nos vasos para depois colocar no chão. Aqui tem uma outra também, muito rara, que eu estava sonhando há muitos anos, que é o mangostão. É essa muda aqui. Eu coloquei esses arbustos, esses galhos aqui do lado, esses galhos aqui de poda, só para vocês verem, para proteger do sol. Porque ela é uma frutífera que não gosta de sol. Pelo menos nos quatro meses, ela tem que ficar protegida do vento e do sol. Aqui, então, nesse cantinho, ela está bem protegida. É bem tranquilo. No finalzinho do dia, que o sol começa a bater lá naquele canto. Então, eu fiz esse tipo de uma cabaninha aqui para proteger ela. Mas ela está bem bonita. Quando ela pegou um pouquinho de sol, ela tinha ficado com essas folhas aqui, meia murchinhas. Mas ela está bem firme. Então, funcionou aqui a minha gambiarra ali. Olha que bonito que está tudo aqui. A fruta do conde, que linda. Segurou um fruto gigantão ali. Cresceu bastante também. Tem várias espécies, então, dessa que é da mesma família da fruta do conde, que eu vou mostrar outras para vocês também. Além da graviola, tem o ariticum também, que é muito parecida a folha. Aqui, quero mostrar também para vocês o meu corredor de suculentas, que precisam de sol. Por isso que eu fiz a poda também, para pegar um solzinho. Vou ter que fazer poda nelas também. Tem outros canteiros que eu também tenho que fazer poda. Quero mostrar para vocês aqui também o meu pé de acerola, que eu fiz poda. Olha que lindo aqui ele está. Até os galhos estão ali no chão, ainda tenho que tirar tudo aqui. Olha que bonitinho. Bastante frutinhas no chão. Aqui, quero ver. Aqui tem alças frutíferas. Acho que eu já até mostrei para vocês, mas tem uma nova aqui. Aqui é o sapotí, que eu acho que eu já até mostrei. Coloquei em um vaso, porque ela tem que ficar ainda, tem que passar por um inverno. Então, tem que proteger ela da geada. Aqui também tem uma outra que eu ainda não mostrei para vocês. Está nesse canteiro aqui. Que é o bacupari. Bacupari. Olha só. Que muda mais linda. Coloquei bastante folhas secas em volta também, para proteger. Para o substrato ali, a terra ficar bem úmida. Tem mais um canto que eu quero mostrar para vocês, que está muito bonito. Que eu também coloquei... Bastante muda também. Olha o corredor aqui, como é que está. Das suculentas, olha o solzinho entrando. Por isso que é bom fazer a poda. Ah, tenho aqui também o meu rabo de macaco. Olha, bastante suculentas aqui, pegando o solzinho. Tenho o meu rabo de macaco, que não é esse aqui, é um outro. Aqui também, olha. Já deu flores novamente. Esse aqui está dando flores o ano todo. Está desde dezembro, sempre dando flores. Olha se não está lindão. Ali no meu cantinho das suculentas, eu tive que tirar as suculentas ali, por causa do sol. O sol, o inverno não entra ali, então já tirei, já deixei fora. Para mim, não correu o risco delas ficarem estioladas. E fui espalhando aqui pelo jardim as suculentas. Aqui, eu mostrei outra vez cortando a grama. Olha que linda que já está a grama. Essa parte aqui da grama é onde tinha uma árvore aqui, que já era bem antiga. Ela secou, então já coloquei novas mudas. Estante frutíferas aqui, que eu já até mostrei em outro vídeo para vocês. Mas tem novas também, que eu quero mostrar. Deixa eu ir mais longe aqui para vocês verem a grama. Essa aqui é a grama, é uma grama muito boa para plantar, onde tem bastante sombra, que é a grama São Carlos. Olha que linda que ela está. Está bem verdinho. Aqui estão uma raríssima também, que eu estou muito feliz, que é a Amora Branca. Plantei ela nesse canto aqui. Ela vai ter bastante espaço aqui para se desenvolver. Ali tem a carambola mel também, que eu fiz a poda, tem já uns três meses. Está carregadinha. A carambola a gente tem que comer ela moderadamente, porque ela não é uma fruta que se possa comer em exagero. Senão ela causa danos à saúde. Então, se você for consumir carambola, dá uma pesquisada bem primeiro, antes de consumir ela. Essa daqui é um pé de guaraná, olha que linda. Comprei a muda achando que era um rambutã e depois fui descobrir que é um pé de guaraná. São muito parecidos, mas está bonita. Vou deixar ela aqui e quero ainda colher guaraná. Aqui tem mudas novas nesse cantinho. Aqui é aquela cabeludinha, que eu já mostrei para vocês, então ela já tem um pouquinho mais de tempo. Mas aqui do ladinho, muito parecida com a cabeludinha. Que é uma outra dos meus sonhos, que é a cambucá. Ela demora bastante para dar frutinha, porque aqui a muda ainda é pequena. Estava dando uma pesquisada, cambucá. Ela leva em torno de 10 a 15 anos para dar frutas. A muda ainda é pequena, mas vou ficar aqui cultivando ela. Vai que ainda vou me deliciar com essas frutinhas aqui. Aqui tem mais mudas novas. Além das suculentas que estão lindas. Ali tem uma frutífera que eu plantei aqui também, junto ali. Depois eu vou colocar o nome dela, que agora vem um branco. Vou deixar o nome do ladinho dela, que é essa daqui. Uma fruta muito saborosa também. Aqui tem a frutinha do milagre, que eu acho que já mostrei para vocês. Até só coloquei ela num vaso um pouco maior. Tinha um balde sobrando aqui, então coloquei num vaso maior. Está bonita. Aqui está aquela outra rara, que eu quero mostrar para vocês também. Eu plantei ela agora, um pouquinho. É o oiti. É muito interessante a frutinha, a folha dela. Olha se não é linda. Além da pitanga. A pitanga, que é aquela pitanga, aquela bem graúda, aquela gigante, que é bem suculenta e bem saborosa, que eu plantei nesse cantinho aqui. Junto com o cajamanga, que é esse cantinho aqui. Essa frutífera aqui. E olha meu pé de tangerina. Já estou colhendo, já fiz doação aqui para os amigos e quem vem aqui em casa, já vou dando sacolas de pocã. Ela já está bem docinha. Deu uma carga gigantesca aqui de tangerina. E é isso aí, então, a atualização de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, então, de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Mara de Sol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. Eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz.